O Renan do canal Quest Station estava ameaçando o Estado Islâmico E através disso o dólar subiu Então é o seguinte, eu os dou algum refém aqui Se o Renan Zolones não parar de fazer vídeo do Estado Islâmico Para de gravar Deixa eu ver se tá gravando aqui ainda Salve leque de boas, estou aqui com o David Vocês devem se lembrar dele do nosso vídeo de coleira de choque Ninguém fez isso E agora nós estamos aqui para fazer uma tag muito especial Vamos dizer assim, uma tag chamada Yoga Challenge O Yoga Challenge é uma tag em que nós vamos pegar imagens de posições de yoga E nós vamos tentar imitar A gente vai fazer de tudo para conseguir, vamos ver a primeira posição Yoga não tá fácil Eu tinha pesquisado yoga dupla e ele mudou para yoga dupla fácil Essa aqui Pode ser Tá beleza, a gente vai começar com essa aqui então Aqui ó E aqui Isso Pera aí Fácil né Aqui assim Aqui? Meu cotovelo não é tão grande assim Nem o meu Perfeito Olha aqui Me ajuda Tá, beleza, conseguimos a primeira posição Fácil né Essa aqui ó, o que tu acha? Propício é o peito Propício... Tá Ai ó, ai ai Chapa ele que é outra Tenta primeiro com a perna Aí E essa aqui agora Tá, agora Tá, agora Ai meu Deus Vai mais perto Fica mais perto Vai, vai, divulgue Vem, vem, vem Ai Tá, bom direito Toma a mão esquerda, tá? Um, dois, três E... Ai Cara, a gente tem que se dar as mãos e depois os pés Ah, vai ser difícil Ai Ai, tá Tá Porra Deu Deu né Ah 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 Vamos pra próxima agora Essa aqui Tá, vai ser a mulher Tu quer que eu seja mulher? Sim Então tá bom Peguei ó Peguei Caralho Entendeu nas minhas costas Vai mais, mais, mais Vai senão Mas tu caiu sem me matar Mas a gente conseguiu né Conseguiu Vamos pra próxima Nossa, tu acha que consegue isso aqui? Tu fica em cima? Acho que você tem grande possibilidade da merda Também acho Vamos fazer aí então Fica em cima, até mais leve Ah mano, esse aqui é pequeno seu Caiu, eu vou dar de cabeça Não quero ficar paraplegio Fazer yoga de terno Eu não recomendo, viu? Que agora solta as mãos Solta, solta Vai ter que esticar as carnes Tá Cara, você segura? Solta Faz a merda Solta 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 Ai ai Assistiu que vem a cara dele daqui de baixo Eu ia cair essa mão Vamos ver o próximo Será que é difícil? Puta merda Nossa, como é que a gente ia fazer isso aí? Ai Iena Iena Sério que fazem isso no yoga? Por que que fazem isso no yoga? Eu não consigo entender por que que fazem isso no yoga É muito fácil Essa aí vai ser difícil Pode ser esse aqui ó Eu sou esse daí? É Tá Toma Cara, fica mais empinado assim Assim? Valeu Tá, foi Tá tirando as minhas calças Sai, meu Eu achei que ia ser difícil As coisas parecem que vão ser mais difíceis, né? Esse eu achei mais fácil de todos Pra mim Essa aqui É em baixo ou aqui em cima? Eu vou em baixo Parece que a gente vai fazer um filme pornô Tá ligado? Abaixa a postura Vai, vai Vai quebrar tudo Cara, quanto tempo que eu acho que eu consigo fazer Eu fico com medo de quebrar até os dedinhos do pé, cara Não vai dar muito Eu vou botar todo o meu peso em cima deles Vai Só vai Ai, ó Vai Passa em? Vai Que medo de quebrar as tuas peças Cara, eu ouvi o meu dedinho estalando Meu Deus, o teu pé ficou assim Deu um estalo que eu ouvi nos meus dedos Esse aqui é difícil Nossa, velho Esse aqui é o nível forte Nossa, esse vai ser o mais difícil de todos Esse aqui Esse vai ser o mais difícil de todos Esse aqui eu falo Cuidado de dar merda é grande Então a gente vai fazer Ai, tipo, você não ajuda, cara Como é que a gente faz? Olha o Renan Ficou de quatro e brincou No três, tá? Um Dois Três A minha cabeça Filha da puta, cara Um Dois Três Vão Passa emai Um see Um Dois Três Adriana! Quase? Não! Vocês querem ajudar? Sim! Tá, vai! Começa! Eu vou pular e só... Vai! 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 Socorro! Ah, isso foi legal. Na verdade é difícil. Depois você pega a mãe... Fizemos um coração dele, que é o contrário. Essa aqui talvez... Eu tenho que levantar uma perna. Eu sei. Meu, tu não tem noção que ela não conseguiu porque ela não passou por muito tempo. Ai, deixa que eu fico nessa dele. Se eu sou acostumado... Meu Deus! Levanta a perna! Aí, ó! É o rei! Essa aqui doeu? Deita as pernas! Levanta as pernas! Deita as pernas! Vai! Calma, 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 calma não! Vai! Deita direitinho! Foi! Foi? Eu vou cair? Tá! Deu! É o Diogo na face! Qual que tu consegue fazer? É o Diogo mais ou menos. Eu fiz um Jiu Jitsu uma vez debaixo. Um, dois, três... Não! Foi, foi! Auxo agora, pra gente fechar com chave de ouro. Puta, essa aqui será? Essa é foda, essa vai ser foda. É que tem que ser juntos os cadernos. Cara, esse caderno tem que ser assim, ó. A gente tem que cunir os joelhos, cara. Assim? Isso. É, bem mais fácil. Foi? Vai dar as mãos. Isso vai ser foda. Tá. Foi, foi. Mais uma vez, mais uma vez. Última vez, vai. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí! A outra! Última renda, vamos lá. Ajuda aqui. Um, dois, seis. Essa não vai dar. Só deu pra ouvir o barulho desse saldo, meu Deus. Esse foi o desafio das posições de yoga. Se você gostou do vídeo, não deixa... Quer dizer, não se esqueça de deixar o seu like. Curta as imagens no Facebook, siga-nos no Twitter. Veja os outros vídeos do canal e o último em especial. Um abraço fundo do coração e tchau! Tchau. E é isso aí.